Olá, bem-vindos ao Lomar, eu estava mexendo no TikTok, no TikTok eu vi uma coisa muito interessante, eu vi uma conta da nossa magnífica Nilce Moreto e ela fez um vídeo muito engraçado, esse aqui. Eu não consigo abrir, deixa que eu consigo, deixa que eu consigo. Onde ela faz uma zoeira desse cara que está falando consigo, ao invés de consigo. Mas se a gente tiver para pensar consigo faz sentido, afinal o verbo é conseguir. Por que isso acontece? Ou por que a primeira pessoa de dormir é durmo? Vamos aprender isso hoje, numa casca de nós. Bom, para você apreciar esse halomorp melhor, eu recomendo que você assista o último halomorp numa casca de nós, que eu falei também sobre essas coisas de som em verbos. E também o que você ia gostar, provavelmente, se você gostar do tema desse, é do halomorp sobre umlaut, que eu gravei há bastante tempo e está aí no canal, é só você dar uma checadinha aí. Isso é uma coisa que acontece com a raiz dos verbos da terceira conjugação. Por exemplo, pega o verbo dormir. Para nós fazermos a primeira pessoa, nós colocamos esse U no final, depois esse I, que seria a vogal temática, que viraria dormiu. Mas a gente sabe que hoje em dia não é dormiu. Esse I some. E antes dessa vogal temática do verbo, que eu falei no outro vídeo, ser apagada, ela deixa um traço na última vogal desse radical. Então o I, ele dá uma pouquinho de altura à vogal, porque o I é uma vogal muito alta. Então esse I acaba deixando o O, U, U, porque ele sobe. Se você lembrar do quadrilátero das vogais, o U está mais acima. Então dormiu vira durmo, certo? Isso é muito legal. E isso acontece com outros, por exemplo, o verbo conseguir, que é o nosso tema. Conseguir ficaria com sigio, mas isso não acontece. Esse I dá altura para o C, e o E mais alto vira I. Com sigo. E isso acontece sempre. Ferir eu firo. É por isso que nós temos essa pequena irregularidade na última vogal do radical, nos verbos da terceira conjugação. Porque esse I dá mais altura para elas, deixando elas irregulares. E, se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha-o nas redes sociais, segue também o Alomorfe nas redes sociais e se inscreve aí embaixo. Lembra sempre de ativar esse sininho para você saber quando sair vídeo novo. Comenta aí embaixo qualquer coisa, qualquer sugestão, qualquer opinião, qualquer coisa, piada ruim, qualquer coisinha que você queira dizer. E como sempre, salve!